De Maria fechado com um Atlético Mineiro, que falta para o Corinthians poder anunciar Luiz Castro. Como fica o Botafogo se de fato o português pintar no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo sobre todos esses assuntos. Falo também sobre o São Paulo avançando na separação do departamento de futebol do clube social. Tem ainda novidades importantes no Inter, que contratou o Marrone. O Palmeiras tomou uma definição importante em relação a reforços. O Cruzeiro se recusou a pagar uma dívida com um porteiro, enfim. A partir de agora vou te dar todos os detalhes dessas e de outras várias informações ligadas ao futebol brasileiro. Você não perde por esperar. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. E tô aqui pra te deixar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Mercado, bastidores, transferências, salários e muito mais. Pra não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de um X-Bet. Chegou a hora de você se dar bem. Fim de semana lotado, sábado e domingo, com campeonatos estaduais, campeonatos nacionais por todo mundo. Pensa num campeonato. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo e procura lá no X-Bet. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar esse campeonato. Talvez se você for atleticano ou torcedor do Rubro Negro, você esteja só preocupado com a Supercopa do Brasil, certo? Domingo, 16 horas, Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo na Arena Cuiabá. E as cotações desse jogo lá na 1X-Bet são muito boas. Se você tem um palpite, entre agora mesmo, faça seu cadastro e escolha. Vitória do Galo pagando R$2,59. O empate pagando R$3,46. E a vitória do Flamengo pagando R$2,67. Se você acertar o resultado, vai se dar muito bem. Só lembrando que você usa o cupom NICOLA pra ter 100% de bônus no valor do depósito. Beleza? Bora começar com um vídeo com as informações. Primeira delas do Flamengo. Peterson, atacante de 18 anos de idade. Uma das promessas do time sub-17 e também sub-20. Acaba de renovar seu contrato com o Rubro Negro. Multa de 100 milhões de euros. Novo contrato só termina em dezembro de 2026. Atleta descoberto pelo Sávio e que marcou o gol do título brasileiro do sub-17. O gol marcado em cima do Vasco da Gama. Esse menino é muito talentoso. Ótima notícia pro torcedor Rubro Negro. Seguindo por aqui, contar que a Arena MRV completou 46% das obras ligadas ao estádio. E a previsão segue de entrega pro mês de outubro. É legal contar que o Atlético deve começar a jogar com mais frequência em seu novo estádio a partir do ano que vem. Pra completar o giro de notícias, Bressan, ex-zagueiro do Grêmio, foi anunciado como novo reforço do Havaí. Havaí que passa momentos bem complicados no campeonato catarinense e voltou à primeira divisão do Brasileirão. Já a minha portuguesa, nessa sexta-feira a gente recebeu o presidente da Lusa, o Antônio Carlos Castanheira, numa entrevista ao vivo no programa do Nicola. E ele revelou que o Bebeto e uma outra empresa estão o ajudando na busca por investidores. A portuguesa em processo avançado pra separar o futebol do clube social e no momento seguinte vender as ações do clube. A última, Gerson, ex-meia atacante do Flamengo, também do Fluminense. Muito contestado nos primeiros meses de França, agora assumiu um papel completamente diferente. Jornal L'Equipe, talvez o mais importante da França, trata o Gerson como, abre aspas, cada vez mais indispensável para o Unipique, fecha aspas. Bacana ver o Gerson brilhando por lá. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Muito tem se falado sobre a busca do Palmeiras a respeito de um centro-avante. Tati Castelhano, Zalário, entre vários outros nomes, já foram discutidos internamente desde o início da temporada. E a notícia é triste. Estava fazendo o programa do Nicola nessa sexta-feira, quando tocou o telefone do outro lado da linha, uma pessoa muito próxima da Lila Pereira, assegurando que o Palmeiras não vai mais investir um caminhão de dinheiro para trazer um grande reforço. Esqueçam nomes como o do Tati Castelhanos. Nicola, mas o Palmeiras já fez uma oferta de 12 milhões de euros ou de dólares no início da temporada. Verdade. Num outro momento. Agora, a Lila Pereira está bem preocupada com as condições financeiras do clube. E entende que o Palmeiras não pode dar um passo maior do que a perna. Aí você, palmeirense, deve estar incrédulo. Mas, Nicola, você acabou de divulgar o balanço de 2021 com um superávit de 123 milhões de reais. Verdade. Mas, de acordo com a Leila, todo esse dinheiro já foi utilizado para o pagamento de dívidas deixadas no período pré-pandêmico e também por conta de todas as consequências da pandemia. Só para lembrar que em 2020 o Palmeiras havia tido um prejuízo de 151 milhões de reais. Então, toda a grana recente que entrou acabou sendo utilizada para reparar problemas causados no início da pandemia. Não virá reforço de peso. O Palmeiras até pode contratar um ou outro jogador com investimento mais barato. Essa história de pagar muito a grana para a aquisição dos direitos econômicos está descartada. Ah, Nicola, mas e se o Palmeiras vendeu o Danilo na metade do ano? E se vendeu outro jogador? Aí pode até haver uma reposição à altura, mas a ideia do Palmeiras não é fazer grandes investimentos. Importante contar isso para vocês, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante. Há bastante tempo que os próprios torcedores do São Paulo cobram do presidente Júlio Casares e da diretoria que o movimento de separação do futebol, do clube social, que ele seja pelo menos debatido e avance. E nessa sexta-feira roubou a primeira de várias reuniões a respeito desse tema. No fim do ano passado, em novembro, o São Paulo montou uma comissão para tratar especificamente sobre esse tema. E a partir de agora, depois de alguns meses de estudo, a cada 15 dias existirão reuniões entre o pessoal da comissão e o presidente Júlio Casares, além dos membros do Conselho de Administração do Tricolor. A ideia é avançar nesse processo para que o futebol possa ser separado, deixe de estar vinculado ao clube social. E esse é um primeiro passo de olho na possibilidade de o São Paulo, num futuro não tão distante, se transformar numa sociedade anônima do futebol. É possível afirmar que as coisas estão evoluindo, que essa reunião de sexta-feira debateu sobre uma série de situações, como, por exemplo, a reestruturação societária. Como é que ficaria a partir da separação do futebol do clube social. O Tricolor também encomendou, com uma consultoria, um estudo para saber o real valor do clube, incluindo patrimônio, faturamento, marca, potencial, história, entre outras coisas. São Paulo quer ter ideia de quanto o mercado entende que ele vale, para que num futuro, em caso de negociação com a SAF, o São Paulo já saiba quanto pedir de investidores internacionais. Enfim, acho que é um primeiro movimento importante do São Paulo, que parecia relutar em relação à separação, mas agora caminha a passos largos para tentar avançar. Repito, a cada 15 dias existirão esses encontros para debater sobre o tema. Ah, última coisa a respeito do São Paulo. Na Colômbia, tem jornalista cravando que Andrés Colorado já é jogador do Tricolor. Esse atleta pertence ao Cortulo A, 1,90m, primeiro volante, jogador da seleção colombiana. Ele esteve na temporada passada no Cali, acabou de voltar do empréstimo para o Cortulo A. O São Paulo não confirma a aquisição do jogador, mas, como eu disse, lá na Colômbia, a garantia é de que ele chega por empréstimo com opção de compra. Agora, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar sobre Di Maria. Nessa sexta-feira, teve muito torcedor do Galo, empolgadíssimo com a história de que Di Maria escolheu o Atlético Mineiro, que existem negociações avançadas para que ele seja contratado, tão logo o seu contrato com o PSG termine. O vínculo se encerra agora na metade do ano. Já existiria até a possibilidade de um pré-contrato. Especulações que surgiram na Espanha, atribuindo notícias ao Brasil, gente no Brasil atribuindo a jornalistas de fora, enfim, uma baita confusão. O que eu fiz? Fui checar com duas pessoas, um dos 4Rs e um outro ligado ao departamento de futebol. Um dos 4Rs que eu ouvi, os 4Rs vocês conhecem, né? São aqueles investidores. O Rubens Menin, o Rafael Menin, o Renato Salvador e o Ricardo Guimarães. Um desses 4, não vou citar qual, eu conversei, troquei mensagens e a pessoa assegurou que não existe absolutamente nada envolvendo Atlético Mineiro e Di Maria. Fui consultar uma outra fonte do departamento de futebol e essa pessoa foi ainda mais objetivo. A frase foi a seguinte, eu perguntei, e aí, o Di Maria tem alguma chance? É só um boato? A pessoa respondeu, abre aspas, isso não é boato, e sim irresponsabilidade. Absurdo total. A realidade do Atlético é bem diferente, com a CBF acatando ordem judicial e bloqueando os registros de Arana, Alain e Guga, fecha aspas. Vários dirigentes de futebol no Brasil, para tentarem despestar os jornalistas, adotam discursos, não, não vai por esse caminho. Mas quando a frase vem tão significativa, tão cheia de força, eu acho que dá para descartar por completo o Di Maria. O Atlético, de fato, atravessa momentos de dificuldade financeira, tem vendido jogadores, já foram quase 100 milhões de reais em venda somente nessa temporada, com o objetivo de colocar a casa em ordem. E, de acordo com duas pessoas que eu vi, Di Maria não faz parte dos plantos. Eu também acho bem complicado. O cara que tem mercado na Europa, o cara que já falou que se voltar para a América do Sul quer jogar no Rosário Central, se eu sou atleticano, eu não alimento esse tipo de boato. Beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro? Rolou nessa semana, tem informação do ONU, uma audiência de tentativa de conciliação entre um ex-funcionário do Cruzeiro com os novos advogados da SAF do Cruzeiro, ligados ao Ronaldo, obviamente. Esse funcionário que trabalhava como porteiro ficou dois anos e seis meses no Cruzeiro. Foi mandado embora no mês de dezembro e tem um monte de dinheiro a receber. Ele ganhava 1.100 reais por mês. A cobrança dele é de 19.100 reais. O nome desse funcionário, ex-cruzeiro, é Leonardo Leite. 19.100 reais no mundo do futebol é praticamente nada. Mas, apesar disso, na audiência de conciliação ou de reconciliação, o Cruzeiro nem ofereceu uma proposta e disse que não é responsabilidade da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, assumir compromissos deixados pela associação. Sugeriu que o advogado entre com o processo e cobre essa grana da associação. Só pra lembrar, o funcionário foi demitido em dezembro, foi no mês de janeiro que o Ronaldo assumiu a operação da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Por que esse tipo de comportamento? Que parece até extremamente intransigente. Porque se o Ronaldo abre a sessão e paga um dos funcionários para os quais o Cruzeiro deve dinheiro anteriormente à compra dele, certamente todos os outros vão adotar o mesmo caminho. É triste, né? Duro. Mas é assim que a coisa vai funcionar, pelo menos nesse momento do Cruzeiro. Quero falar agora sobre o Corinthians. Como anda a situação de Luiz Castro? Timon segue assegurando que já tem tudo certo com um treinador português de 60 anos de idade que deve se despedir do Aldo Rail nessa segunda-feira. O time do Catar tem um confronto, um confronto válido pelo Campeonato Nacional. O time ocupa a segunda colocação. Entre o Luiz Castro e o Corinthians está tudo certo. 3 milhões e meio de euros por temporada, contrato de dois anos. Ele chega ao lado de quatro auxiliares. O João Brandão e o Vitor Severino, que são auxiliares técnicos. Preparador físico Pedro Brito. E o analista José Costa. Ainda há a possibilidade de um preparador de goleiros. Esses quatro nomes já estão confirmados. Eles devem desembarcar na próxima semana depois da realização dessa partida. O Corinthians também já se mostrou pronto para ajudar o treinador em relação ao pagamento da multa recisória anual do Ail. A multa entre 6 e 8 milhões de reais. Embora houvesse por parte do Luiz Castro a informação de que ele conseguiria sem grandes dificuldades essa recisão. Então o que falta? Falta a realização desse jogo na segunda-feira para que o Luiz Castro possa conseguir se liberar e ser anunciado como técnico do Timão. Já o Botafogo, que havia chegado a um acordo próximo em relação ao Luiz Castro, já começa a haver outras possibilidades no mercado. E a ideia do John Textor, novo dono do Botafogo, é pensar grande e trazer um técnico de renome mundial. A ideia é contratar um estrangeiro. Alguns nomes foram sugeridos. Queria chamar a atenção de um que o considero muito bom. Frank de Boer, um dos maiores zagueiros da história do futebol em todo o mundo. O holandês que já tem bons trabalhos como treinador estava até o ano passado à frente da seleção holandesa e tem demonstrado vontade de atuar por aqui. Também houve uma conversa com o Corinthians, só que quando o Frank de Boer chega ao Corinthians já existia esse acordo prévio com o Luiz Castro. Nesse momento, com o não acordo do Luiz com o Botafogo, poderia ser um nome interessante. Você gosta do Frank de Boer? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito desse ex-jogador de muito sucesso. carreira de técnico com bons momentos também. Eu acho que seria um baita nome. E você? Concorda? Discorda? Use o espaço para comentários e deixe a opinião, tá bom? Bom, bora fechar o vídeo para falar a respeito do Internacional que acertou a contratação do Marrone. Informação divulgada em primeira mão pelo pessoal do Jornal Dia. Vini Casagrande foi quem trouxe a notícia. O Inter fechou a compra do atleta junto ao Midland, da Dinamarca. Vai pagar 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Só para lembrar, no ano passado, o Midland havia comprado o Marrone do Atlético Mineiro por 4 milhões e meio de euros. Valores, cifras parecidas. No acordo entre o Internacional e o Midland, também ficou combinado que o Inter pode adquirir mais 10% dos direitos de uma venda futura em caso de metas alcançadas pelo Marrone. Tenho dúvida se o Marrone será uma realidade. Qual o potencial do Marrone para se tornar um cara diferente? 23 milhões de reais por um clube brasileiro, especialmente como o Inter que passa por dificuldades, considera o valor um pouco alto. Mas aguardemos como é que ele se sai para ver se eu quebro a cara ou se, na minha impressão, é a correta. E você, gastaria 23 milhões de reais para ter o Marrone? Sim, não ou pode ser? Use o espaço aqui também, fechou? Ah, não esquece de deixar o like, compartilhar, aquela coisa toda. Me segue também no canal de cortes. Vou deixar o link na descrição. É a forma que você tem para não perder nenhum conteúdo que a gente posta. Abraço, tchau!